A CIDADE NO BRASIL Será que ela está me esperando? Pois vem com a costura No amplo, alto Ou perto do céu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vendo só sangue Voltando em qualquer barra Eu faço o meu caminho Durante a cor O que é que eu vou dizer? Vai e vai Vai e vai Gente, eu só rei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa levada de Reggae Quem conhece? Uma calça de Jack Lá no BRASIL Essa aí Ela que custa uma tequila Noite vai pra puta festa Vai lá na roupa do cruzeiro Essa menina tá dizendo Oh my Cause everything is gonna be alright Every beat, every beat You can do my mind Yeah, yeah So long to Jack E하면서 ホ 난 lá no BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou ficar com o Jack E o Jack Jack vai pra lá, se não for Já for O ponte do desejo segue como Caixa no excesso Saudade, vertigência, viagem de avião Avento de frigênio, os homens de caminhua A cacarela, a cacarela Lindo da dor, toda linda dela Uma beleza Você conhece nela De aqui no final, com cacola e água É valida Vem pra minha barba Eu disse 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 Seu nome é Jack Jack Tequila Jack Tequila Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse ốc Eu disse Eu disse Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E...